Tchê! Felipe! Vou prender a fazenda, não quero mais saber Vou dar parabéns hoje pra outro país O que aconteceu? Eu não sabia o tanto que você iria fazer falta lá no rancho Hum, parece que aprendeu bastante coisa com a minha ausência Muitas coisas Uma delas foi de amar Me amar até parece Me fala, tu voltou atrás pra quê? Não me trova, Felipe Eu não tô reconhecendo esse peão Até parece que foi domado E pela saudade, volta, mulher Tô até vendo o tendel lá Que tendel? E se eu não voltar? Hum, tô começando a acreditar que me ama mesmo Dá até vontade de chorar Volta, mulher Tu chorando e sofrendo Um laçador Um domador Um homem de bombacha Chorou o laçador Sofreu o domador Um homem de bombacha também chora Não dá pra entender Tu me mandou embora e agora vem me trovando Não, eu te mandei embora Tu que ficou louqueando e pedindo pra escolher entre tu e o cavalo E tu escolheu quem? Pois saiba que eu só volto se tu vender o cavalo Ô, guria Tu é mais bonita que um pé de bergamota bem carregado Tu é mais gostosa que um x-coração bem molhadinho Muito mais especial que um churrasco de domingo E muito mais saborosa que um pão de alho Mas... Mas... Mas eu não vou vender o cavalo Porque o cavalo eu não vendo O que tu vai fazer? Sabe aquela música que fala de uma caminhonete branca? Sei sim, o que tem a caminhonete branca? A caminhonete branca cruzou o Mataburro Ai eu falei pra ela que ela é mais bonita que um pé de bergamota bem carregado Falei que ela é mais gostosa que um x-coração bem molhadinho Falei também que ela é muito mais especial que churrasco de domingo E mais saborosa que um pão de alho E sinceramente, sendo bem sincero, eu até acho ela tudo isso e muito mais Mas o cavalo eu não vendo Imagina se ela soubesse que ao invés de vender o cavalo Eu comprei mais Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim E aí gaúcho? Hoje tu vai bater as botas Que a cama tico, por favor, que ajeita tico Como tu descobriu que sou eu? Me fala, tu foi fazer o que ontem lá em casa com a minha noiva? Tchê, calma, eu fui te visitar, tu não tava? Aí ela quis fazer uma janta pra nós, uma carne Ela te ofereceu carne e tu falou o que? Qual carne tu comeu afinal? Ela me ofereceu rã, eu fui sincero com ela Já enjoei de comer rã, tô louca pra começar Tu esteve lá em casa, na minha ausência, comendo sapo da minha noiva? Que a cama tico, por favor, que ajeita tico Tu tá levando as coisas pra outro lado, tchê Eu sou um gaúcho de respeito Será? Me criei na moda antiga, sempre gostei do respeito É, mas me falaram que tu ficou lá em casa até amanhecer, por quê? Tchê, o tempo é como o vento, passou rápido demais Quando eu vi já era dia E a tua noiva me deixou apavorado Apavorado? Apavorado e quase que me comou Me deu sapo de novo pra mim comer no café Ah, seu jaguara, eu vou te matar Tu comeu sapo da minha noiva até no café Que a calma tico, por favor, que ajeita Cala a boca Sou no Rio Grande do Sul E por isso eu não me calo Larga esse facão e se entrega Morro seco e não me entrega, eu sou criado em missioneiro Haha, então é melhor tu curvar esse joelho Só vou curvar o joelho perante a força divina E se tu for pra casa lá de baixo? Bota o fogo no caneta e fica o dedono da casa Ha, gaúcho, tu não se amansa e não se entrega, né? Redomão nunca se amansa, pago ao chupro e não se entrega Mas que cara de remorso é essa? Beba remorso a feiura Ah não seu jaguara, além de comer o sapo da minha noiva Me chamou de feio, tu vai morrer Seu jaguara Seu jaguara Seu jaguara Tá levando que eu vinha te aconselhando Seu do Oriento velho Mas já que a tua noiva é bonita Eu vou enterrar pra ela Música Sou do Rio Grande do Sul Ficar mais brabo e a voz tem que sair mais Só não ri, só não ri, senão eu vou rir também Chico! Música